Eu posso ser feia, posso ser mal-jumbrada, posso ser desajeitada, todas essas coisas que vocês falam. Mas uma coisa que eu não sou é burra. Você tá acabada. Faça esse tom pra falar comigo. Quem baixa o tom agora é você, Belão. Vai ver a novela, mas pode me chamar de Bela. Eu vou contar todo esse seu esquema de desvio de dinheiro da Mais Brasil. Eu vou contar pra polícia. Você não vai fazer isso porque você vai se arrepender. Você vai ver que toma. Você precisa agora dar uma repaginada, mudar o visual, escolher o meu nome. Eu gostaria de apresentar oficialmente a nova presidente da Mais Brasil, Valentina Carvalho. Uma profissional competente que com certeza vai colocar nossa agência nos trilhos. Sem dúvida, por favor. Essa mulher, uma executiva. Você precisa escolher uma secretária, né? Eu já tô com uma pessoa em mente, sabe? Se eu colocar a Verônica como minha secretária, eu vou ter a minha amiga de baixo nos olhos. Dá pra dizer o que você tá fazendo aqui? Pois eu achei estranho. Esse congresso. O que eu tô sabendo é um congresso importantíssimo, só pra executivos de alto nível. E eu fiquei sabendo que você é a convidada de honra. E eu me souber. Eu me souber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho